Bom, vou tocar a bola para o Paulo André aqui, que falava um pouco das virtudes do Danilo, essa questão da marcação, por exemplo. Não, taticamente ele é fundamental, é um jogador inteligente que enxerga o que precisa ser feito ali instantaneamente dentro da partida e a qualidade de treino dele. Ele no banco, ele fora do banco, ele titular, ele treina da mesma maneira, não reclama e dá intensidade para que os companheiros... A gente está vendo aí imagens do desembarque do Corinthians. E o Marcelo perguntava aqui em tom de provocação, sobre o Douglas, por exemplo, quem que dá lugar para o Douglas. Eu considero o Douglas nesse momento, que a gente vê o time do Corinthians montado, até um luxo, cara. É um reserva, né? É, talvez seja porque o time já vem jogando durante um tempo, entendeu? Seria um jogador que jogaria fácil em qualquer time, eu acho, mas... Podia estar inclusive na lista do Mano Menezes. Eu acho que é o que o Paulo falou, em algum momento, quando o Corinthians precisa ser mais ofensivo, o Douglas vira jogador de criação ao lado do Alex, o Sheik passa a jogar mais adiantado como segundo atacante, de verdade, de forma com o Lielson, até porque é um quarteto com muita qualidade de toque de bola, com dois jogadores que chegam na entrada da área e arrematam bem, jogadores experientes, que eu fiz elogio ao Danilo, mas eu entendo se o Mano, se o Tite colocar o Danilo na reserva, por causa da característica do time. E o próprio Danilo, por ser um jogador de grupo, não vai reclamar. Não vai reclamar. Mas depois de tudo que a gente falou aqui, beira, beira, quase o castigo, né? Olha, vou falar o que disse aqui fora do ar. Eu não tenho a menor dúvida que o Danilo faria mais pela seleção brasileira do que o Ronaldinho. Então... Não tenho a menor dúvida. Você está bom hoje, você está me dando vários ganhos. Você acabou de colocar o Danilo no banco e a gente fala... Não, mas o Ronaldinho, com aquela pita, jogando o lado, acabou de derrubar o treinador, como a seleção brasileira, fala em Olimpíada, teve a chance da última Olimpíada, não fez nada, não fez nada na Copa de 2006, até quando? Deixa eu só aproveitar... Passa a mão na cabeça de um e bate em outro, até quando? Os fatos são indiferentes, não servem para nada. Deixa eu aproveitar e falar do nosso sorteio primeiro aqui, que você vai ver. Hoje tem uma camisa recém-lançada pelo Internacional, retratando o ataque 3D aí do time, com o da Goberto, o Damião e o da Alessandra. Eu sei que o Vitor Biner vai rir. É lógico, né? Eu estou esperando o futuro. O livro do Toreiro, que a gente ficou devendo a semana passada, Cônicas, para ler da escola, que ele deixou aqui. Era para a gente ter sorteado, inclusive, a semana passada. Mas está aí o livro do Toreiro. E a nossa, além da enquete semanal, quer saber de você o seguinte. A presença do Ronaldinho, como disse o Vitor aqui, e a ausência do Cacá, foram talvez, ou certamente, melhor dizendo, os pontos mais debatidos dessa convocação da seleção feita hoje pela Mano Menezes. Quero saber de você que acompanha o programa, se você teria convocado só o Ronaldinho Gaúcho, só o Cacá, se você convocaria os dois ou não convocaria nenhum dos dois. Vote e participe do programa com a gente. Quer ser o primeiro a responder? Eu teria convocado o Cacá porque acho que o Brasil não tem opções no meio-campo para se recuperar o jogador. Como o Ronaldinho já mostrou há muito tempo que não é opção. E o Cacá, mesmo longe da forma ideal, joga no Real Madrid mais bola do que o Ronaldinho joga hoje no Flamengo. Mesmo de ser esse titular, eu levaria o Cacá. E antes de a gente entrar no estúdio aqui, eu dei uma olhadinha como é que estava o placar da enquete. Aí o nenhum, não levaria nenhum dos dois. 60% dos votos. O Ronaldinho, com 0%. Não tinha nenhum voto ainda. O Cacá tinha 30% e levaria os dois apenas 10% dos votos. Só completando, como levaria o Ganso, mesmo sem estar jogando bem, porque o Brasil tem que achar alguém ali para coordenar o jogo. E vamos ver se o Ganso acerta se joga na seleção brasileira. O que você faria no papel de Mano Menezes, Marcelo? Eu faria exatamente o que ele fez. Eu levaria o Ronaldinho, não levaria o Cacá. Levaria o Ronaldinho? Olha, o que mais sentiu falta na seleção, na última Copa, foi aquele jogador que lançasse a bola para alguém pegar, alguém correr. Porque não tinha esse jogador. Por isso que todo mundo criticou o fato de o Ganso não ter sido convocado. Aí ele já convocou o Ganso. E convoca mais um outro jogador, quer dizer, estilo Gerson, estilo que põe a bola onde o cara está precisando, para o cara correr. E não tem esse jogador, além do Ronaldinho. Mas você acha que o Ronaldinho é esse jogador? Eu acho. Vou te fazer uma outra pergunta. Eu acho que ele não teve esse em 2010. Não só isso. Também não teve em 2006, quando ele estava lá. Em 2006 estava uma baderna total. Ninguém jogou bola. Em 2002, o melhor jogador foi o Rivaldo e o Ronaldo. Não, ele jogou bola. Ele jogou bola. Que pouco contra a Inglaterra. Mas já me sabe o que aconteceu. Já foi a meia Copa do Mundo. Pense o gol sem querer, mas jogou bola. Não, não foi o gol sem querer. O Juninho falou pra gente, o Juninho Paulista. Não, o gol do Rivaldo também foi ele que saiu arrancando. Eu acho que é um cracácio, ele põe a bola onde quer. Ele está no Flamengo. Ele está jogando bem no Flamengo, não está jogando mal. Não sei por que as pessoas estão pegando o pé. É que as pessoas comparam com aquele Ronaldinho Gaúcho. Não é, é outro cara, mas é um cara mais pesado. Como o Douglas vai entrar no Corinthians pra jogar essa bola de lançamento longo, é o que ele pode fazer na seleção brasileira. Então, talvez o Douglas fosse um cara que eu colocasse. Ele acabou ficando um pouco marcado na seleção, porque era daquela pisada na bola num dos amistosos. A gente está pagando um pouco por isso até hoje. Conta a Argentina no mundo mesmo. O Douglas, como um bom corintiano, o Douglas, desculpe, ele é meio pipoqueiro. Tem dia que ele joga pra caramba, tem dia que ele não joga nada. Os gremistas também repararam isso. Isso é um problema do Douglas, que é diferentemente do Danilo, do Alex, que sempre joga. Eu achei a injustiça, sabia? Não, e tem um discurso também, Paulo, que vou te botar na conversa, eu vou falar o seguinte. Eu acho que o único jogador que decide todos os jogos, ou que joga bem todos os jogos, é o Douglas. O restante tem altos e baixos. O único jogador que constantemente joga muito bem é o Neymar. Todos os demais têm altos e baixos. Além disso, o Neymar contra o Barcelona não jogou nada. Esse é um papo bom pra gente voltar. O Neymar contra o Barcelona não jogou nada. É verdade. O Alisson não tinha jeito. O Alisson não tinha jeito? Como não? O Barcelona tomou de goleada agora, no final de semana. Não pegou na bola. Mas o Barcelona tá com 10 pontos a menos que o Real Madrid. O Barcelona no Campeonato Espanhol? O Barcelona não é invencível. Ali foi um mito que se criou do Barcelona invencível, que o Santos chegou lá e ficou batendo palma. Eu acho que o Barcelona tem o estímulo pra jogar. Essas partidas que perdem, igual o do Corinthians contra o Bojibiri. E quando chega pra jogar contra o São Paulo, quando o Barcelona chega no jogo de Liga dos Campeões, como hoje contra o Bayern Leverkusen, quando chegou com 75% de pós-bola... O Santos bateu palma pro Barcelona. O Santos teve humildade. O Santos ficou olhando... Nós teve subserviente. Me leva pra Espanha. Me leva pra jogar com você. Só pra voltar no negócio. Ficou pedindo autóquico. Por quê? Porque aqueles moleques jogam o Barcelona no videogame. Aí fica olhando ao vivo e fica sem saber o que fazer. O Santos podia, pelo menos, empatar com o Barcelona. Não era pra perder. Eu acho que faltou maldade no time do Santos. Já falei isso aqui. O que eu queria falar sobre esse negócio do Ronaldinho e do Cacá é o seguinte. O Cacá não tá jogando nada. O Cacá não tá jogando nada há muito tempo. Mas eu talvez tivesse levado ele. Agora, a pergunta que eu fiz na redação pra várias pessoas hoje aqui, Paulo, foi a seguinte. Tudo bem. Não leva nenhum dos dois, mas levaria quem? Porque é o tipo de posição, cara. A gente sobra com o lateral, tem bons goleiros, mas o resto... Eu acho que a análise que tem que ser feita é qual o esquema que o Mano vai usar e onde é que ele quer usar esses jogadores. Então, o Ronaldinho joga aberto pela esquerda. Não é um jogador que vai acompanhar o lateral adversário. Tem que ver o que o Mano quer fazer com isso. O Cacá é direita, né? O Cacá joga por dentro. Já vai ter o Daniel Alves ali jogando pela direita. Então, tem que ver o que encaixa. Eu gostaria muito que o Cacá fosse. Eu acho que não. Que pra daqui dois anos, se ele não se machucar de novo nesse período, ele vai ser o melhor jogador do Brasil. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção também. Do Mano falar que tava com o projeto. Que era aquele projeto. Mas o projeto com o Ronaldinho faz muita... O projeto com o Ronaldinho faz muita... Tem que ganhar os jogos pra continuar a seleção, porque é um ano decisivo pra ele. Tem outra coisa que pouca gente fala também. Eu também achei um absurdo ter só oito jogadores de cidade olímpica. Por mais que ele fale que depois ele vai usar os três jogos lá na América do Norte. Acho que a gente tá perto. A gente tá há meses, cara. Da Olimpíada. Concordo. Com o que a gente nunca teve. Mas eu acho que isso tudo passa por uma coisa que a gente não fala. A gente sabe. Mas no final a gente se empolga com a discussão. E a Cacá não fala. Não, tem contrato, cara. Entendeu? Você não vai levar o time de pirralho lá, cara. Entendeu? Essa é a questão. Acho que isso passa um pouco pra... Você tem que começar o ano bem, né? Você não pode perder o primeiro jogo do ano. Porque a seleção já não vem de uma fase tão boa. Especialmente contra a Bósnia, né? Que é o time que tem... Mas a Bósnia quase classificou pra Eurocopa. É. E tem jogador jogando na Inglaterra. Eu sei. Mas o que eu acho que... A questão do Cacá é que o Daniel Alves vai jogar por ali. Entendeu? E ele vai soltar o Daniel Alves. Então, esse cara pela direita já tem. E atropelar o... E joga... E tá voando em campo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que falta esse cara do lado esquerdo pra dar essa... Essa equilibrada. Bom, e a gente... Esse cara do lado esquerdo, pra mim, tinha que ser o Neymar. É que é o Neymar. Não, o Neymar tem que soltar também. Entendeu? Não, o jogador se mexe, mas o jogador que... O Neymar tem que ir pra direita, ir pra esquerda e ir pro meio. É, o Neymar na esquerda... Mas na esquerda ele funciona bem melhor, né? Não sei. O Neymar funciona em qualquer lugar. Não, funciona. Funciona em qualquer lugar. Mas eu acho que o lugar dele na esquerda é pra ele sair de lá e procurar... E o Lucas? Também é outro dessas, né? Então, o Lucas jogador também quer uma aposta, mas o Lucas... Eu acho que o Lucas é muito mais nome que futebol. É potencial. Mas eu acho que o Lucas, você que é São Paulino, eu acho que o Lucas é muito mais craque do que você tá imaginando. Mas também não tem jogado, né? Não tem jogado bem? Não tem jogado, é. Craque pra mim... Não tem jogado futebol que se esperava que ele jogasse. Craque pra mim é o jogador que a bola gruda no pé. Ou que é tão imprevisível que é capaz de dar drives que você não imagina. O Lucas é um grande jogador moderno, né? Jogador tipo Michael Owen, Sean Wright Phillips, jogador que tem grande arranque com a bola, transargonal, vai pedir fora da área. Chuta bem, chuta com as duas pernas. Mas não é craque. A gente falou do Mano aqui... É um grande jogador, mas não é craque. Deixa eu pedir licença aqui, botar o Mano pra falar, que ele vai tentar explicar aí a convocação do Ronaldinho Gaúcho. Ficar trocando a todo momento com base num pequeno momento ruim ou no contrário. As coisas agora exigirão um período maior, seja de atuações não tão boas ou de atuações tão boas para ou fazerem parte da lista da seleção brasileira ou não fazerem mais, deixarem de fazer. A gente ouve... Deixa eu fazer uma perguntinha? Ninguém fala em Robinho mais e nem em Pato e nem em Nilmar. O Pato acho que realmente não fala, mas acho que realmente acabou se revelando um jogador de uma estatura menor do que a gente imaginava que fosse. Robinho eu não posso falar particularmente porque já faz algum tempo que, na minha opinião, já não era jogador para estar na seleção. Jogava nos últimos tempos já com o nome de tudo que tinha feito. Tem gente que não consegue jogar com o nome que nem o Ronaldinho Gaúcho, até porque as envergaduras são diferentes. Eu acho, não sei. E o Nilmar? Putz, o Nilmar eu acho o mais injustiçado da história recente da seleção. Agora tem uma coisa, nesse tempo que ele saiu do Vídeo Real, o time começou a conseguir resultados melhores. Eu acho o Nilmar um grande jogador também. Tem condições de brigar pela posição no comando do ataque, do jeito que o Luiz Fabiano, quando estiver inteiro, vai brigar. Até porque não tem um grande jogador ali. Nossa era de Tostão, Reinaldo, Careca, Ronaldo, Romário e Ronaldo. Hoje em dia tem Leandro Damião, Luiz Fabiano. A coisa caiu um pouquinho. Eu te perguntei, no final você acabou não respondendo. Essa coisa de substituir o Ronaldinho Gaúcho e o próprio Kaká. A gente não tem jogador nessa posição. Você lembra de alguém? Eu estou lembrando hoje aqui, eu fiquei dando uma olhada em enquete, por exemplo, que perguntava para o internauta quais foram os jogadores que ficaram de fora. Você vê umas coisas assim, por exemplo, um dos mais votados era o Marcos Assunção. Eu acho que tudo bem, está em uma fase excelente, mas já passou. Não vai ser o jogador que a gente... Não é a posição, tu fala assim, os jogadores que foram lembrados, Oscar, do Inter, talvez um pouco mais... Mas é uma aposta também e talvez você não tenha tanto tempo assim para apostar. Mas tem um jogador assim que você lembra? Não, eu acho que os jogadores que estavam começando a estourar, ou que poderiam vir a ser grandes jogadores, eles optaram por ir para times médios na Europa ou para o leste europeu e acabaram não se perdendo porque fazem boas campanhas nos seus times. Mas aqui para os brasileiros eles acabaram ficando um pouco desesquecidos. O meia do Leverkusen, que eu sempre esqueço o nome dele, que jogou no Flamengo. Renato Augusto? Renato Augusto. Ele é ídolo na Alemanha, mas não... Até foi convocado um tempo atrás. Foi convocado, foi convocado. Não tem essa... Aquele garoto que era do Vasco e foi para a Inter também. Felipe Coutinho foi emprestado para... Agora para a Espanha. Mas também é um cara novo, muito novo, e também não se revelou jogador. Esperar acho que é um pouco o caso do Lucas, cara. Você falou aí, sentiu meio outrajado. Eu acho que é muito cedo, a gente está querendo apressar muitas coisas. O Lucas tem o quê, 20 anos? Isso. O Felipe Coutinho tem 18, 19. Tem que dar mais tempo. Concordo. Esses caras vão chegar com 22, 23 anos. O Neymar, o Ronaldo, o Romário, são fenômenos que vão aparecer a cada 30, 40 anos. E o resto é jogador normal, que pode vir a ser jogador de seleção brasileira, mas... Deixa eu colocar ele na roubada. E o Ganso? O Ganso quando apareceu, eu, o Bagrão, um monte... Todo mundo achava que ia jogar mais bola que o Neymar. Só que o Ganso ficou estagnado, caiu, tem problema de lesão, enquanto o Neymar não para de evoluir. O que a gente deve esperar do Ganso? O que você acha que vai ser? O Ganso vai ser o craque que a gente espera um dia? Vai ter fases longas, assim, dos jogos ou... Você acha que vai oscilar? O que você espera da carreira dele? Eu acho que vai. Eu acho que o derrida da seleção é o Ganso. Acho que as lesões atrapalharam muito, num momento importante de 20, 21, 22 anos, que é onde você mais evoluiu, você mais aprende a jogar futebol. E teoricamente não era para viver esse tipo de problema. Exatamente. Acho que talvez uma mudança de clube, que ele saia, que ele vá para a Europa, que ele se adapte a um futebol um pouco mais dinâmico, usando a genialidade que ele tem, a visão de jogo que ele tem, ele possa evoluir ao ponto de ser decisivo na seleção brasileira também. Ô, Marcelo, antes de a gente fazer o primeiro intervalo, você lembra quem fez o primeiro gol do Corinthians, do seu Corinthians na Libertadores? Qual Libertadores? 77. O Corinthians jogou a Libertadores em 77? Jogou, foi a primeira vez que jogou. Mas por que foi campeão paulista? Pô, você me pegou, não. Foi o vice-campeão brasileiro. Foi o brasileiro, aliás. Vice-campeão brasileiro em 76 contra o Internacional. Não, 76. Ah, tá certo. E o primeiro jogo foi justamente contra o Internacional, cara. Não foi o Rujê. Que tem aquela ladainha de que era a volta de ter perdido o título brasileiro, coisa que não tinha nada a ver, uma coisa toda. Posso chutar? Foi o Zé Maria. Zé Maria? O lateral super Zé. A raça, por exemplo. Eu sei que você tá vivendo essa ansiedade, você não confessou aqui pra gente, mas a gente vai botar o gol aí do Zé Maria pra você poder ver na narração do nosso queridíssimo José Carlos Cicara. Foi lá, caçapava. Olha o empurrão ali do Dario. Assim mesmo o Zé Maria foi. A linha. Colocou-se Zé Maria. Olha a chance do Corinthians. Manga. Zé Maria. Zé Maria. Abrindo o placar do Berumbi. Zé Maria. Camisa 4 para o Corinthians. Vibrando a torcida corintiana. 16 minutos no primeiro tempo. Corinthians 1. 0 para o Inter do Morumbi. Foi lá, Edu. Cláudio direto. Jairo. Olha Dario na bola. Tocou Zé Maria. Chegando o Vacaria. Com o vaguinho. É dele. É o gol do Inter. Vacaria. Camisa 4. Empatando a partida. No estádio Cícero Pompeu de Toledo. 11 minutos. Quase 12 minutos da etapa complementar. Corinthians 1. 1 para o Inter. Vacaria. Camisa 4. Zé Carlos Cicarelli na narração, Marcelo. O Paulo André chamava a atenção aqui para o Morrinho. O Corinthians acabou eliminado na primeira fase. Se você não lembrava do jogo, provavelmente não lembra no que deu isso tudo aí, né? Depois o Corinthians foi jogar fora contra o Nacional e contra o Deportivo Cuenca, que se classificou junto com o Inter. Perdeu as duas por 2 a 1. Porque a gente não dava muita bola para a Libertadores. Hoje, em compensação, né? A derrota para o Deportivo Cuenca foi tratada como um mico nível Deportivo Tolima na época. Eu lembro agora, não sei se foi exatamente nesse jogo que a gente pegou amanhã, no grandes momentos de esporte. Aliás, a gente vai mostrar essa primeira campanha do Corinthians na Libertadores a partir das 8h30 da noite. E o Zé Marinho, inclusive, vai ser o nosso convidado especial. A gente vai trazer o Zé aí para falar. A gente viu uma matéria da Folha de São Paulo, a frase do Brandão, que estava na quarta passagem pelo Corinthians, falando que os jogadores tinham jogado como moças. Vocês jogaram como moças, falou o Brandão na época. O Brandão que dá melancia para os jogadores. Eu tenho mais uma pergunta, que é a seguinte. Eu achei muito engraçado, dias atrás, acho que o Tite já falou isso até mais de uma vez, que ele falou que não pode confundir tesão com obsessão. Mas o problema é que o tesão, às vezes, te deixa obcecado. O negócio da comemoração do Sheik? Foi o negócio da comemoração do Sheik? O Sheik não comemorou? Não, não. Foi depois, falando da relação do corintiano com a Libertadores. Como é que é? Tesão com o quê? Com obsessão. O problema é que o tesão te deixa obcecado, às vezes. Eu acho que leva a coisa, né? A mesma coisa exatamente não é. Mas a consequência pode ser muito parecida, né? Pode levar a obsessão. É isso, Paulo André. Você que convive com o Tite, pode explicar para a gente. Decifrar o Tite, melhor que a gente. Não entende o Tite. Ai, que bom. Maravilha. Essa declaração é boa, hein? Você pergunta o doutor, não entendi, ou você fica... Não, faz o que tem que fazer, que normalmente é a mesma coisa. Alguma vez alguém já falou, poxa, professor, não entendi. Não, não. Mas tem vezes que o pessoal fica orando assim. Fala muito. Aquele momento que o semblante diz tudo, né, Paulo? Não, ele é um baita treinador. Ele fez o que tinha que fazer, fez o que estava na cabeça dele um ano e pouquinho já na direção do clube. E está dando certo. E está dando certo. E essa mudança agora na presidência não vai mudar nada, né? Continua a mesma equipe, o departamento técnico fica intocado, não tem chateação. Ah, eu acredito que sim, né? A situação deve permanecer tudo igual. No ano passado... Diria que até nisso o time não foi desmontado. Quando o Corinthians ameaçou tirar o Tite, quando o Corinthians ameaçou tirar o Tite, o maior defensor do Tite dentro do departamento de futebol era o Mário Gobi, que hoje é presidente. Então, pronto. Aliás, foi a melhor coisa que o Corinthians fez, foi não ter mandado o Tite embora, né? Ali que acertou ali de primeira, né? E olha que motivos... Nós lembramos que ele ia que mudasse embora, eu lembro. Eu lembro. Vocês e nossos mais companheiros. Depois dessa injustiça aqui cometida pelo Vitor B, né? Você acha que as pessoas vão acreditar? As pessoas me conhecem, sabem que eu sou o Tite. As pessoas assistem o programa regularmente e sabem que eu estou falando. É bom de mesa redonda que os caras mudam de opinião. Mas não foi o caso, viu, Marcelo? Vamos fazer o primeiro intervalo, a gente volta já para falar do Santos, retomar a conversa aqui com o Marcelo e com o Paulo. Cartão Verde, volta já, não sai daí. Tchau, tchau.